Vejam que doçura, que delícia, conviver os irmãos unidos. Vejam que doçura, que delícia, conviver os irmãos assim. Vejam que doçura, que delícia, conviver os irmãos unidos. Vejam que doçura, que delícia, conviver os irmãos assim. É como o óleo precioso, precioso óleo na cabeça, que vai baixando pela barba. Que baixa pela barba de arão, até a hora do seu ornamento. Como o óleo do irmão, o óleo do irmão que baixa. Porque ali manda o Senhor a sua bênção, a vida para sempre. Vejam que doçura, que delícia, conviver os irmãos unidos. Vejam que doçura, que delícia, conviver os irmãos unidos. Vejam que doçura, que delícia, conviver os irmãos assim. Vejam que doçura, que delícia, conviver os irmãos unidos. É amor o que sigo, amor de um Deus irmão nosso. Que me abençoar, que do Jim, que doce, conviver os irmãos unidos. Quero me abrassar e me sorrir. Que me convida a estar junto dele, e a partilhar contigo. Horações inquietos, testemunhas vivas de esperança. Tua amizade é nossa força Uma força que nos dá a liberdade E nos mantém unidos Vejam que doçura, que delícia Conviver nos irmãos unidos Vejam que doçura, que delícia Conviver nos irmãos assim Vejam que doçura, que delícia Conviver nos irmãos unidos Vejam que doçura, que delícia Conviver nos irmãos assim